e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ossesão e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Ó Maria, venha e servida a serão e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Ó Maria, venha e servida a serão e rogai por nós. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Ó Maria, venha e servida a serão e rogaios e dai-nos a paz. e dai-nos a paz. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo clero. Amém. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Ó Maria concebida sem pecados. Rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro Mistério. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Legenda por Sônia Ruberti Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e dai-nos a paz Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Quarto mistério, no quarto mistério glorioso Contemplamos a assunção gloriosa de Nossa Senhora aos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa O nosso Bispo de Ocesano e todo o clero Abençoai e santificai as nossas famílias E dai-nos a paz Ó Maria concebida sem pecados Rogai por nós que recorremos a vós Quinto mistério No quinto mistério glorioso Contemplamos a coroação de Nossa Senhora Como Rainha do céu e da terra Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa O nosso Bispo de Ocesano e todo o clero Abençoai e santificai as nossas famílias E dai-nos a paz Ó Maria concebida sem pecados Rogai por nós que recorremos a vós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa salve A vós bradamos degradados, filho de Eva A vós suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas E após a devogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém 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 Obrigado. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peço aos irmãos, as irmãs, vamos silenciando o nosso coração, preparando a nossa vida para esse momento especial dentro da nossa festa, aonde o Senhor vai se inclinar, ouvir o nosso lamento, a nossa dor e através da igreja derramar pelo Espírito Santo o perdão. Convido você a colocar a mão sobre o seu coração um pouco, fechar um pouco os seus olhos, já preparando o seu coração para esse momento penitencial. Fecha um pouco os seus olhos, você que está caminhando, vai parando, vai já apresentando o seu coração a Deus nesse momento, vai apresentando a sua vida, nós que somos pecadores e somos dependentes do nosso dependentes do nosso Deus, Ele que é amor e misericórdia, na confiança de que Ele está no nosso meio, porque a palavra nos garante isso e através da sua igreja queremos nesta tarde, início de noite receber o perdão dos nossos pecados, convido você agora a ir ficando de pé e cantando, vamos acolher o presidente dessa celebração, vamos acolher o padre que através da igreja liberar, vai liberar sobre nós o perdão e a paz, cantemos, conheça um coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de Deus, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que tem tua vida para nos salvar, mais uma vez, conheço um coração, bem forte, conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Pegamos nossos braços e peçamos Jesus, Jesus, manda teu espírito Senhor, sobre o terreno do nosso coração, para transformar meu coração, Jesus, Jesus, manda teu espírito, para transformar meu coração, mão no peito, mais uma vez, lava, purifica Senhor, meu coração, lava, purifica e restaura-me de novo, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo Senhor, pela tua igreja derrama sobre nós, derrama sobre nós, a água do amor, a água do amor, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nosso Senhor, mais uma vez, pegamos nossos braços, Jesus, Jesus, manda teu espírito, para transformar meu coração, irmãos e irmãs, lembrados da bondade de Deus, nosso Pai, iniciemos essa celebração, em nome do Pai, e do Espírito Santo, amém, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu, no amor de Cristo, supliquemos ao Senhor de Misericórdia, que perdoe nossas culpas, e cure nossas feridas, pois Ele purifica os corações arrependidos, absorve de toda a iniquidade, os que se reconhecem pecadores, por isso, invoquemos cantando a sua misericórdia. Coloca a mão sobre o seu peito, mais uma vez, fecha os seus olhos. Como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Senhor, tem de piedade de Deus. Senhor, tem de piedade de Deus. Como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado, lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo é elezor, Cristo é elezor, Cristo é elezor, Cristo é elezor. Amo aos teus pés, minha vida, veja as lágrimas do meu coração e salva-me. Peçamos juntos. Que ele é elezor, que ele é elezor. Que ele é elezor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos nos preparar para ouvir o Evangelho que vai chegar ao nosso coração e à nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se guardar-te os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dará sua vida pelos seus amigos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a divina providência nos dá, dentro da festa da nossa padroeira, este momento grandioso. Aonde, através do nosso arrependimento, a igreja vai ministrar o perdão dos nossos pecados. É uma grande graça para toda a nossa paróquia poder viver, no início desta noite, este momento grandioso. O perdão de Deus. Quantas vezes nos afastamos do seu amor, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações. E hoje temos a feliz oportunidade de receber este perdão. Este perdão que vai nos reconstruir interiormente, para recomeçar. Seremos lavados, estaremos limpos, purificados, para celebrar a festa maior da nossa padroeira. Isso deve ser um motivo de alegria. O evangelho que acabamos de ouvir, Jesus disse aos seus apóstolos, e hoje também diz a nós. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou de uma forma extrema, incondicional. Ele nos amou na cruz. Na cruz, Ele amou. E na cruz também, Ele deu o seu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes pelo impulso, na hora da raiva, na hora de uma chateação, na hora de um momento difícil, somos explosivos, tomamos decisões precipitadas, fazemos comentários, que não é do querer de Deus. E hoje queremos simplesmente pedir perdão a Deus, pelas vezes que na hora inesperada, sai uma palavra, não muito boa da nossa boca. Uma palavra que ofende, uma palavra que machuca o próximo. Eu vos dou um novo mandamento. O pecado que nós cometemos é contra o amor. É contra o amor. Hoje nós queremos pedir perdão a Deus, pelas vezes que nós não amamos. Pelas vezes que nós não amamos. Quando nós não amamos, praticamos o mal contra aquela pessoa. E por isso hoje, a nossa súplica é de perdão, por essa falta de amor. E Jesus nos diz que o mundo conhecerão que nós somos os seus discípulos, se nos amamos mutualmente. Amar não significa que somos iguais. Amar significa que nós somos diferentes e na diferença nós nos amamos. Na diferença nós somos convidados a correção das fraquezas, dos erros, das falhas, das limitações. E quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Por isso que hoje, através dessa celebração, aqueles que estão afastados de Deus, por uma falta de confissão. São convidados a visitar o seu coração, a sua mente e questionar-se o que conservo dentro de mim. Mágoas, ressentimento, rancor. As lembranças mais dolorosas do nosso dia a dia. Hoje vamos pedir ao Senhor que tire de nós, para que possamos encontrar o perdão. O perdão dos nossos pecados. Não estamos aqui para pedir perdão pelos pecados de ninguém. Mas pedir perdão pelo nosso próprio pecado. É você que está aqui que é pecador. Que é pecadora. É você que deve reconhecer-se agora. O que fiz de errado? Pequenas coisas. Às vezes ele coloca uma coisa dentro de casa. Não lembra onde botou. E faz julgamentos. É pecado. Pensa que alguém pegou. Às vezes escuta uma conversa. Não tem certeza dela. Leva adiante. Às vezes não gosta de uma pessoa. E fica defamando ela. Fazendo comentários dela. É pecado. E hoje deve pedir perdão a Deus. Porque o nosso pecado é contra o amor. E quando nos falta o amor ao próximo. Nós cometemos pecado. Por isso nós somos convidados hoje. A visitar o nosso coração. A pedir a Deus um coração novo. Um coração capaz de amar. Um coração capaz de perdoar. O Papa Francisco nos diz. Deus não se cansa de perdoar. Nós que nos cansamos de pedir e de dar perdão. Por isso nessa noite. Nós somos convidados a dar o perdão. Jesus concluiu o evangelho dizendo. Ninguém. Tem maior amor. Do que aquele. Que dar a vida. Pelos seus amigos. Nós temos um amigo. E este amigo. É este. Jesus. Este amigo é Jesus. Ele deu a sua vida. Por mim. Ele deu a sua vida. Por você. Ele deu a sua vida. Por todos nós. E como Ele é o nosso amigo. Ele nos dará. O seu perdão. Por isso já quero lhe convidar a ficar de pé. Para cantar. Pedir que o Senhor passe. Naquelas feridas. Naquelas situações difíceis. Que você não consegue esquecer. Ou que muitas vezes você não consegue perdoar. Peça Jesus para tirar. Essa mágoa perpétua. Esse rancor eterno de você. Para que hoje de forma absoluta. Você receba. O perdão dos seus pecados. Amém. Deixemos Jesus. Deixemos Jesus passear na nossa vida. E como um padre ia nos falando. Deixemos que Ele nos cure. Cantando. Rezando. Permitamos que o Senhor que está no nosso meio. Nos dê a sua graça. A sua cura. E a sua libertação. Vamos Jesus passear Na minha vida Vai pedindo isso a Jesus Quero voltar aos lugares Em que fiquei só Quero voltar Senhor Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor A me embalar Vai pedindo a Ele Cura Jesus, cura Senhor onde dói Cura Senhor onde dói Nossa falta de perdão Cura Senhor bem aqui As mágoas que carregam Cura Senhor onde eu Não posso ir Não posso ir meu Senhor Cura Senhor Cura Senhor onde dói Quem pede recebe Cura Senhor bem aqui Cura Senhor Cura Senhor onde eu Não posso ir Não posso ir Quando a lembrança me faz Adormecer Sabes que espada de dor Entre em meu ser Tu me carrega nos braços Senhor Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Leva-me com teu abraço Sinto minha alma A chorar Junto de ti Peça ao Senhor Cura Senhor onde dói Cura Senhor onde dói Cura Senhor onde dói As vezes que não conseguimos levantar do nosso abatimento Cura Senhor bem aqui As vezes que achamos que somos fracos Cura Senhor onde eu Eu não posso ir Não posso ir meu Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor onde dói É curando nosso coração Cura Senhor bem aqui Nossa vida Jesus Cura Senhor onde eu Não posso ir É curando nossa mente Senhor Nossas lembranças Tantas lembranças Tantas lembranças Mas eu quero esquecer Palavra que ouvimos Guardamos no coração Deixam vazio Palavra de derrota E em meu viver E deixamos crescer em nós O rancor O ódio Toma Senhor Meu espaço Te entrego Todo cansaço Quero acordar Senhor Quero acordar com Tua paz A me aquecer Vamos erguer nossos braços E pedir a Ele Cura Senhor onde dói Cura Senhor onde dói Canta forte Cura Senhor Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Onde eu Não posso ir Os que desejam receber agora a absorvição sacramental Ajoelho Ajoelhe-se Aqueles que não podem Inclinem profundamente a sua cabeça E se confesse pecadores Rezando o ato de contrição Eu digo E todos deverão repetir Meu Deus Meu Deus Eu me arrependo de todo o coração Eu me arrependo de todo o coração Por ter pecado Por ter pecado Prometo Prometo sim Me esforçar Me esforçar Para não mais pecar Para não mais pecar Meu Jesus Misericórdia Meu Jesus Misericórdia Deus Pai de Misericórdia Que pela morte e ressurreição de seu Filho Reconciliou o mundo consigo E enviou o Espírito Santo Para a remissão dos pecados Vos conceda pelo ministério da igreja O perdão E a paz Eu vos absorvo Dos vossos pecados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Como penitência Dessa confissão E recomendo Que cada um procure Num tempo breve Se organizar Para uma confissão Presencial No máximo Três meses Amanhã Passepe de uma das missas Para que seja Válida Essa absorvição Procure Passepe de qualquer missa Para que seja Confirmado O perdão Vamos nos preparando Assim já Para receber Jesus Sacramentado Depois dessa graça Que o Senhor nos deu Vamos acolher A presença de Jesus Que vem Nesta última noite Confirmar tudo aquilo Que Ele falou Durante Esses nove dias Deixemos nosso coração Aberto Para Ele Para que Ele faça Muito mais Porque Ele está No meio de nós Vamos cantar Para acolher Para adorar Jesus Sacramentado Nosso Deus Amado É teu este momento De adoração Não tenho nem palavras Senhor Não tenho nem palavras Para me expressar No brilho desta luz No brilho desta luz Que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo O meu lugar E quando estamos juntos Entre nós está E quando estamos juntos Entre nós está Passando em nosso meio Nos abençoando Nos perdoando Obrigado Senhor A cada um que abre o coração A cada um que abre o coração Pegamos nossos braços Minhas mãos se elevam Minhas mãos Minhas mãos se elevam Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz te louva Te louva O meu ser O meu ser Se alegra Se alegra Se alegra Se alegra Se alegra Quando estou Se alegra Se alegra Em tua presença ComBaralajs Encontro a Deus Não exista Senhor Senhor Pegamos nossos braços A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor, be forte Ele é o Senhor É a última noite, a Ele A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Estamos diante de Jesus Queremos adorá-lo Queremos amá-lo Queremos escutá-lo E queremos Servi-lo Nessa noite Queremos adorar Jesus Por todas as pessoas que não o adoram Não o adoram Por todas as pessoas que não acreditam Na sua presença na Eucaristia Aqui está o Senhor Nosso Aqui está o nosso Mestre O nosso Rei O nosso Salvador Por isso queremos abrir o nosso coração Nessa noite Para confiar a Jesus sacramentado As nossas intenções O que nos resta Depois de nove noites Na sua presença Agradecer Obrigado Senhor Por tudo que foi semeado até agora Por tudo aquilo que nós recebemos Da tua bondade Da tua divina providência Obrigado Senhor pelos desafios Obrigado pelos obstáculos Obrigado pelas dificuldades e problemas Que encontramos Durante essa festa Obrigado por tudo Mesmo experimentando as angústias humanas As preocupações que nos levaram ao desespero O desespero Nunca nos soltou a confiança E por isso aqui estamos nessa noite Não mais para te pedir Mas para agradecer 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 porque nos concedestes A graça de mais um retiro paroquial A festa da nossa padroeira é um retiro É um tempo que o Senhor vem falar a nós Diante de uma dificuldade Vem nos alertar Por isso hoje queremos te louvar Por tudo e com tudo Queremos estar aos teus pés Para uma verdadeira adoração Os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade Adoremos o Senhor Adoremos o Senhor Adoremos o Senhor irmãos Adoremos o Senhor irmãos Em espírito e em verdade Adoremos o Senhor com nosso coração Você que não pode se ajoelhar Porque está doente Que está enfermo Não pode se ajoelhar Não pode se ajoelhar de jeito nenhum Ajoelhe o seu coração Ajoelhe o seu coração Para o Senhor Se não pode se ajoelhar Coloque o seu joelho Diante do Senhor Que é o seu coração Hoje é uma noite de bênção É uma noite de graça Hoje o Senhor quer dar Aqueles que não receberam ainda A graça Que tanto já foi distribuída Tome posse da graça de Deus Adore o Senhor Olhe para este altar Se deixe encontrar neste altar Porque o Senhor quer te dar O que você ainda não recebeu Aproveite essa oportunidade Somos muitos aqui Mas para Jesus somos o único Assim como naquela multidão Aquela mulher hemorrágica Tocou nele E ele olhou perguntando Quem o tocou E os discípulos replicaram Como saberemos Meio esta tanta multidão Mas ele continuou olhando Olhando Até encontrá-la E quando o seu olhar Parou no olhar dela Ela assumiu Foi eu o Senhor Que te toquei Queira tocar hoje você No Senhor E você vai tocar no Senhor Como? Com seu coração Traga seu coração Para o altar Desejo infinitamente Ser tocado E tocar em Jesus Obrigado Senhor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho O orgulho Tomou conta Do meu ser E o pecado E o pecado Devastou O meu viver Fui embora Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Fui pro mundo Gastei tudo Me restou Só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Diga pra ele Tudo é do Pai Tudo é do Pai Na nossa vida Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sobrar de pecado Fui mais forte Fui mais forte ao meu Senhor Ele vence por nós, irmãos Que me cura por amor Mais uma vez Eu pensei que podia Que podia viver Por mim mesmo Eu pensei Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho, Senhor O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado Devastou O meu viver Fui embora De seu Pai Daí o que é meu Da minha parte Que me cabe Na herança Fui pro mundo Fui pro mundo Rastei tudo Me restou Só o pecado Hoje eu sei que na herança Olha pra Jesus Tudo é do Pai E diga pra Ele Tudo é do Pai Tudo é do Pai Canta forte Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Canta forte Canta forte Canta forte Canta forte Bem mais forte É meu Senhor Que me cura Com o ministério Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Canta forte Canta forte Canta forte tudo pertence a Ele, quantas graças, quantas bênçãos, mas até aqui Ele, que esteve todos os dias nesse altar, sendo adorado, sendo glorificado, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor te sustentou, a Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dada toda a glória, a Ele seja dado todo o louvor, como a terra seca que somos, que Ele faz chover, como a terra seca que muitas vezes que somos, Ele faz germinar a Sua Palavra, bendito seja esse Deus, meu irmão, minha irmã, bendito seja esse Deus que nos reuniu todos esses dias aqui, para confirmar a Sua Palavra em nosso coração, quem pede, recebe, quem bate, vai ser aberto, quem suplica, o Senhor bondoso escuta, é a Ele, a Ele, a Ele, toda a honra, a Ele, toda a glória, a Ele, todo o louvor, bendito seja. Amém. 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 Hoje livre estou Tenho sede Tenho sede da tua graça Cada dia a mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui Estás Com palavras de amor Te adoro Senhor Hoje livre estou Meu tesouro Minha herança Meu supremo Bem Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais E jamais irão Romper O que o amor Selou Hoje livre Estou Hoje livre Estou Hoje livre Estou Graças e louvores Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Estamos na presença Presença De Jesus E na sua presença Queremos nos fazer presença Diante dele Queremos simplesmente hoje Agradecer por essa oportunidade De estar aqui De estar aqui De se encontrar Com ele Não estamos aqui porque pensamos iguais Não estamos aqui para fazermos as mesmas coisas Ou porque pertencemos a um clube Uma associação Um sindicato Mas estamos aqui por causa da fé A fé nele Por isso nesses últimos minutos Que você está diante dele Faça a sua prece Faça o seu pedido Louve E agradeça a ele Por tudo E com tudo que ele te concedeu A viver nessa festa 2022 Louve a ele Bendiga a ele Por tudo Por tudo Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Minha esperança Eu pude respirar Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar 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 Que as terras Não esta Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Minha alma achou descanso, só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso, só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver, quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver, quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Legenda Adriana Zanotto Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos silêncio, vamos silenciando nosso coração, para bem vivenciar esse momento de graça. Queremos acolher todos os irmãos que estão aqui no centro paroquial, bem como os irmãos que rezam conosco através da rádio Coração FM e pelas mídias sociais da nossa paróquia, Instagram, Youtube e o Facebook. Hoje a comunidade homenageada são São José Canabrava, São Roque Cabeça do Negro e Santo Antônio da Água Verde. Esta noite é dedicada ao Instituto Social Filhos do Coração, Juventude, Motoristas, Motociclistas, Escola Municipal Pedro Correia Damasceno. Também aos gestores da nossa administração pública. Nesta noite, nuna noite, nossa última noite, refletiremos o tema com Maria e José, viveremos a fé e o amor em família. José e Maria acolhem Jesus no aconchego de um lar e sobre a família, os pais educam os filhos, não por aquilo que dão a eles, mas por aquilo que dão a eles, mas por aquilo que dão a eles, mas por aquilo que são para eles. O testemunho do amor entre o casal e do perdão são essenciais na educação dos filhos. A oração é fundamental na vida familiar, a família é graça de Deus e por isso, Jesus, nosso grande Deus também, deve estar presente sempre na família. Pela intercessão de Nossa Senhora, peçamos a graça de sermos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo e nos ajudará na reflexão do tema de hoje, o Padre Luciano Corvelo. Fiquemos todos de pé e com alegria acolhamos a procissão de entrada cantando. Com alegria nas palmas! Quem é essa mulher? Tão formosa, vestida de sol Quem é essa mulher? Tão bonita como a Rebó Cantemos todos! Quem é essa mulher? Coroada com estrela do céu Quem é essa mulher? De sorriso meigo, doce como mel Lá em cima! É Maria É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Toda a igreja! Toda a igreja! Lá em cima! É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Quem é essa mulher? De ternura expressa no olhar Quem é essa mulher? Braços fortes, rainha do ar Quem é essa mulher? Que aceitou dar o mundo à luz Quem é essa mulher? Que carregou em seu ventre Jesus É Maria A Mãe de Jesus Lá em cima! Todos! É Maria A Senhora da Luz É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Quem é essa mulher? Companheira de caminhada Quem é essa mulher? Companheira em nossa jornada Quem é essa mulher? Que nos mostra a face de Deus Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que caminha junto com o povo seu É Maria Lá em cima! A Mãe de Jesus Cantemos todos! É Maria A Senhora da Luz É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Chegamos Estamos a nona noite do nosso novenário E nessa noite Queremos acolher a todos Presentes aqui no Centro Paroquial Os que rezam conosco pelo nosso canal do Youtube Facebook Através da Rádio Coração FM Queremos acolher as nossas comunidades homenageadas São José Canabrava São José Canabrava São Roque Cabeça do Nego E Santo Antônio Água Verde Noite dedicada Instituto Social Filhos do Coração Juventude Motoristas e motociclistas Escola Municipal Pedro Correia Damasceno Gestores da Administração Pública E queremos aqui registrar A presença do excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cle Lima Da Primeira Dama Senhora Doutora Gardênia E queremos assim acolher a todos estes com a salva de palmas Sejam bem-vindos Bem-vindas Para encerrar o dia de hoje A nossa preparação Convidamos E ele assim aceitou O padre Luciano Covelo Que é estudante de Roma Da nossa arquidiocese Se preparando melhor para servir melhor E por isso nós queremos acolhê-lo com a salva de palmas É muito bem-vindo o padre Luciano entre nós A graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Agradeço ao padre Luciano A todos vocês a acolhida Para celebrarmos essa nona noite do nosso novenário E não tem dia mais especial Que celebrarmos a última noite do novenário Que celebra domingo Dia do Senhor Assunção de Nossa Senhora ao Céu Hoje é um dia mariano Hoje é um dia que todos nós filhos Da Virgem Maria Olhamos para a eternidade No caminho de nossa vida Pedimos a misericórdia Dos nossos pecados O perdão de nossas faltas Supliquemos No início dessa celebração eucarística O perdão de todos os nossos pecados Senhor que viestes ao mundo Para nos salvar Tem piedade de nós Queria, 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 ele é, zon Queria, 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 ele é, zon Ó Cristo Ó Cristo que continuai A nos visitar Tem piedade de nós Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Ele é, zon Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, zon Senhor que vireis um dia Para nos julgar Tem piedade de nós E, Cristo é, 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graça Sobosta imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Condeiro de Deus Filho de Deus Filho de Deus Vós que tirais o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a vossa súbdica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós que estáis à direita do Pai Só vós sois o Santo Amém 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 Amém. Liturgia da Palavra, primeira leitura. Maria é a arca da nova aliança, pois carregou no ventre a palavra encarnada. Preservada do pecado, ela nos aponta o caminho da vida plena. Escutemos com atenção. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então, apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. As filhas de rei vêm com veste esplendente de ouro de ofim. Com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Escutai minha filha, olhai o visto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Entre cantos de feste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos viverão. Porém, cada qual segundo uma determinada ordem. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine. Até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Maria elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do Teu ventre, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria diz, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de Sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do Seu braço, dispensou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os samintos, despediu os ricos de mãos azias. Socorreu Israel, o Seu servo, lembrando-se de Sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais em favor de Abraão e de Sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luciano Santos, fomos colegas de seminário, um grande amigo e um grande sacerdote. E vocês, com certeza, são testemunhas disso. Um grande padre, zeloso, sério, muito atento às coisas de Deus, um homem que ama a igreja. Muito obrigado, Padre Luciano, pelo convite e pelo Seu pastoreio aqui nessa cidade de Coração de Maria. Saúdo às autoridades, a todas as comunidades, a todas as pessoas que aqui vieram para rezar conosco nesse dia último, última noite do nosso novenário, em honra ao Santíssimo Coração de Maria. Hoje, para nós é uma grande festa, a solenidade da Assunção de Maria aos Céus. Começo com a frase do Papa Paulo VI, em uma visita sua, numa região da Itália, chamada Sardenha, ele usou uma frase, na década de 70, que ficou muito famosa, Não se pode ser cristão, se não se é mariano. Não se pode ser cristão, e não ser mariano. Todo cristão deve ser mariano, porque por meio da Virgem Maria, a salvação eterna chega a todos nós. A liturgia de hoje, da palavra, na Assunção de Maria Santíssima ao Céu, na solenidade, nos ensina, a primeira coisa, a festa de hoje, a base da festa de hoje, é a segunda leitura. A ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. Cristo ressuscitou como primícias, depois de Cristo, ressuscitarão todos aqueles que estão com Cristo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Ora, Maria, imaculada, preparada por Deus, em seus mistérios, para trazer ao mundo o Salvador, passa pela morte, mas a corrupção da carne não sofre, e Maria é exemplo, estrela, sinal, daquilo que nós seremos um dia. criaturas diante do Criador, com o nosso corpo ressuscitado. Hoje, a festa de Maria é a festa da ressurreição. Nós dizemos no nosso credo, eu creio na ressurreição, da carne, ou dos mortos, eu creio, eu creio que um dia estarei no céu, como Maria está, em corpo e alma, em corpo ressuscitado. Maria, hoje, para nós, é exemplo, modelo, ícone de uma igreja, que olha para Maria, e olha com esperança. O nosso caminho é para o céu. O nosso caminho é para a imortalidade. É essa festa que hoje nós celebramos. A segunda leitura fala disso, sobre a ressurreição. A assunção de Maria, é Maria que experimenta, é a primeira a experimentar a ressurreição, em seu corpo. Corpo e alma glorificados no céu. É esperança para todos nós. O nosso destino final não é o túmulo. O nosso destino final não é o cemitério. O nosso destino final é o céu. Em alma, mais um dia, no dia do momento final para esse mundo, de corpo e alma no céu. Hoje nós vemos um sinal, a primeira leitura, do Apocalipse de São João. No céu aparece um sinal, uma mulher que é perseguida, uma mulher que tem doze estrelas na cabeça, que é revestida da luz do sol. Maria revestida da luz de Deus. Toda pura, toda bela. Maria é sinal e exemplo da igreja, modelo da igreja. Maria que dá a luz a esse filho. Maria que traz ao mundo o Senhor. O evangelho de hoje, nós vemos a visita de Maria à sua prima Isabel. Todos nós conhecemos esse texto clássico. Maria, nesse evangelho, é simbolizada como a nova e a verdadeira arca da aliança. É isso que nós rezamos na ladainha. Arca da aliança. Maria, diz o texto, quando entrou na casa de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Onde Maria entra, o Espírito Santo entra. Onde Maria entra, abre as portas para a graça de Deus agir. Maria prepara, prepara a ação do Espírito Santo em Pentecostes, em oração com os discípulos, e na casa, na vida, na família, de uma pessoa que abre o coração e a vida para acolher a mãe, o filho age. O filho transforma, e o filho renova. Onde Maria entra, a graça de Deus entra. Onde Maria, na família, e hoje, última noite nós recordamos a família, na família que Maria entra, o Espírito Santo age. Não quer dizer que não tenhamos dificuldades, nem problemas, mas nós temos a sabedoria para enfrentar as dificuldades e os problemas, sabendo que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já somos vitoriosos, problemas, tribulações, dificuldades, Maria nos ensina a olhar com esperança o futuro. Maria entra, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O menino, em seu ventre, pula de alegria. O menino tem aquele momento, João Batista, de alegria, diante da Arca da Aliança, diante do Deus encarnado. No Antigo Testamento, Davi pulou, se alegrou, dançou diante da Arca, da Arca do Antigo Testamento. O que era a Arca do Antigo Testamento? Era uma caixa de madeira. E nessa caixa, o que tinha dentro? Símbolos da presença de Deus, na história do povo de Israel. em Maria, não temos um símbolo da presença, nós temos a presença de Deus, que transforma, a presença de Deus, que renova, a presença do Deus encarnado, que veio para nos salvar, e para nos libertar, de uma vez por todas, com o seu sangue precioso, sangue da nova, e eterna aliança. O mal foi vencido, a morte foi vencida, Maria está no céu, e nos espera na eternidade. Maria, é a mãe do meu Senhor, que hoje, entoa, esse hino, do Magnífico, que nós rezamos sempre, cantamos, a minha alma, engrandece o Senhor. A primeira coisa, que diz esse hino, Maria reconhece, que o Todo Poderoso, fez grandes coisas, em sua vida. a minha alma, engrandece o Senhor, porque, o Todo Poderoso, o Onipotente, fez grandes coisas. Nós temos que reconhecer também, as grandes coisas, que o Todo Poderoso, continua a fazer em nossa história, hoje, em nossa vida, hoje, em nossa família, hoje, em nossa casa. O Todo Poderoso, continua, a fazer grandes maravilhas, hoje, em coração de Maria. Continua a fazer maravilhas, e o nosso coração, hoje, é um coração de alegria, que diz, a minha alma engrandece, com Maria. Agradecer, porque o Todo Poderoso, fez, continua, e continuará, fazendo maravilhas. Maravilhas, no meio da sua igreja, no nosso mundo. De um lado, nós vemos tantas dificuldades, no mundo. De outro lado, nós vemos as guerras, de outro lado, a pandemia. todas as coisas, que podem, nos desestabilizar, mas Deus, é a nossa única esperança, Deus, é a nossa única segurança, meus irmãos. Nada, nesse mundo, é nossa segurança. Nada. O dinheiro, não é, porque depois tem uma crise financeira, e perde. O intelecto, não é, porque pode ter uma doença, e perdeu. A saúde, não é, porque pode também, ter uma doença. a família, não é, nada, nesse mundo, é a segurança, perfeita. Só Deus. Só Deus. É, a segurança, nossa. A, o porto seguro, nosso, onde nós encontramos, o sentido, para viver, como Maria. Hoje, nós olhamos, desse mundo, da caminhada, peregrina, desse mundo, o céu. Maria, assunta ao céu, mas lembramos, que nós devemos, fazer um caminho, um caminho com o Senhor, ou esse caminho, que transforma, o nosso coração, e através, o nosso testemunho, o nosso exemplo, e a nossa missão, quer transformar, a vida, de tantas pessoas. Maria, agradece, ao Senhor, pelas maravilhas, e hoje, nós agradecemos, pelas maravilhas, desse novenário, pelas graças, derramadas, em nossas vidas, pela palavra, escutada, aqui, nesses dias, pela doação, de tantos irmãos, nós agradecemos, a Deus, junto com Maria, porque Deus, continua a agir, e a fazer, maravilhas, na vida do seu povo. Maria, também, nesse hino, do Magnificat, Maria, olha para a frente, com esperança, e faz uma profecia, dizendo que, os poderosos, serão destronados, os ricos, sairão de mãos vazias, mas, parece que, nunca se cumpre, essa profecia, de Maria, se nós, olharmos, com os olhos, humanos, nós, nós diremos, mas, quando se cumprirá isso? Mas, quando se cumprirá isso? Primeiro, se um, abre o coração, para Deus, Deus, começa a destronar, os deuses, e ídolos, que temos, em nossas vidas, aquilo, que nos aprisiona, em nós mesmos, Deus, nas nossas, pequenas riquezas, os ricos, vão de mãos vazias, talvez, porque, temos que reconhecer, que a nossa única riqueza, é Deus, aqueles poderosos, são destronados, talvez, porque, nós devemos fazer um caminho, para reconhecer, que nós, precisamos, colocar Deus, no primeiro lugar, em nossa história, se olharmos também, com um olhar mais social, nós dizemos, isso nunca aconteceu, dois mil anos, nós rezamos, com Maria Magnifica, e nunca aconteceu, porque os ricos, continuam ricos, porque os poderosos, continuam poderosos, quando vai acontecer, caríssimos irmãos, enquanto existir, uma pessoa, como uma simples Maria de Nazaré, com o coração aberto a Deus, existe a esperança, de um mundo melhor, enquanto existir, uma pessoa, que dá um sim a Deus, existe, uma esperança, de um mundo melhor, Maria, profetiza, um mundo melhor, melhor, mas o mundo melhor, deve acontecer, a partir do nosso coração, e da nossa vida, os nossos, nossas riquezas, devem ser colocadas de lado, nós temos nossos pequenos ídolos, em nós mesmos, por exemplo, a falta de perdão, por exemplo, ódio no coração, tanta coisa, que nós temos dentro de nós, como pequenos ídolos, que corroem a nossa vida, Maria nos ensina hoje, que só nós, quando destronamos, os poderes, de nossa vida, e colocamos Deus, no primeiro lugar, aí sim, nós encontramos, o caminho da felicidade, Maria nos ensina, a olharmos com esperança, esse mundo, olhar com esperança, esse mundo, nós fomos salvos, pela esperança, como nos diz a palavra, e caminhamos, rumo ao céu, Por último, como conclusão, hoje nós também, recordamos, o tema da família, Maria como exemplo, José como exemplo, para a Sagrada Família, e eu destaco, algumas coisas, da vida de Maria, em poucas palavras, para deixar, como exemplo, para a família, a família, precisa de Deus, só quando Deus, é o centro da família, nós caminhamos, com Maria, para dizermos, o Senhor fez, e continuará, fazendo maravilhas, a primeira coisa, é alguém, que Maria, é alguém, que sabe, escutar, e colocar em prática, a vontade de Deus, quando, na família, nós pensamos, somente aos nossos interesses, quando na família, um, quer caminhar para um lado, e Deus não está no centro, um que não sabe, escutar a vontade de Deus, na sua vocação familiar, nós não temos, a família, como um santuário, do amor de Deus, mas temos a família, como um peso, a família, não é um peso, a família, é dom de Deus, e não existe, amor, sem cruz, logo, todo mundo, tem que abraçar a cruz, não existe, sacerdócio, sem cruz, não existe, ser esposo, esposa, sem cruz, porque é preciso, renunciar, alguma coisa, é preciso, renunciar, alguma coisa, coisa, a primeira coisa, que Maria nos ensina, para a família, cristã, é escutar, a vontade de Deus, em sua vida, você casa, para ser feliz, mas casa, para fazer o outro, feliz, você casa, para ensinar o outro, mas para aprender, com o outro também, nós não transformamos, ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém, nós ajudamos, no caminho, de maturidade, do outro, mas ninguém muda ninguém, ninguém pensa, que casando, vai mudar o outro, no futuro, não, ninguém muda ninguém, é Deus, que age, e nós colaboramos, com a graça, de Deus, uma segunda coisa, é a oração, Maria, perseverou, na oração, fina Pentecostes, com os discípulos, diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, uma família, que não ora, que não reza, a mãe de família, os filhos, que não dobram os joelhos, para Deus, dobram os joelhos, para o mundo, e depois, o preço, é aquilo que nós vemos hoje, porque nós, porque nós reclamamos tanto, da violência no mundo, disso, das guerras, tudo tem a base, tudo tem a base, no seio da família, ou um cresce para o bem, com os valores de Deus, e os valores cristãos, ou cresce segundo os valores pessoais, que muitas vezes, são contrárias, a vontade de Deus, por fim, a fidelidade, Maria foi fiel, até o fim, o coração de Maria, foi um coração fiel, no coração de Maria, só esteve espaço, para Deus, o coração de Maria, foi um coração fiel, se nós, formos fiéis, na nossa vocação, familiar, se nós olharmos, Maria como exemplo, José, como exemplo, de silêncio, José, como exemplo, de fidelidade, ao projeto, nós, nós seremos também, não fiéis, porque nós não temos erros, mas no caminho sempre, de fidelidade, nós não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição, nós não somos santos, mas caminhamos para a santidade, nós não somos aqueles, que são anjos, mas caminhamos, para estar com os anjos, com os santos, no céu, no céu, onde está Maria, que Maria possa abençoar, e proteger, a cada um, aqui esta noite, a vocês que também nos acompanham, através das redes sociais, que Maria possa ser, essa estrela e sinal, nessa última noite, do nosso novenário, de esperança, de esperança de um mundo melhor, de esperança que o nosso caminho, é para a nossa pátria, definitiva ao céu, de esperança que um dia, seremos ressuscitados, com Jesus na glória, que Maria possa abençoar, proteger, a cada um, termino com uma imagem, eu, como o padre Luciano falou, trabalho, estudo, e trabalho em Roma, e com a graça, que Deus me deu, estou aqui, com vocês nessa noite, antes de voltar para Roma, e uma das imagens bonitas, de nossa paróquia, onde eu trabalho, é Maria, que amamenta, da de mamar, para Jesus, chamada, Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, é muito comum na Itália, nós vemos essa imagem, pense Maria, amamentando Jesus, nesse momento, o que eu desejo a vocês, é que Maria, continue amamentando, alimentando, nutrindo a fé de vocês, nutrindo a família de vocês, nutrindo o sacerdócio, do padre Luciano, nutrindo essa querida paróquia, de coração de Maria, fervorosa, alegre, de fé, que Maria continue, assim como nutriu o menino Jesus, alimentou o menino Jesus, que alimente a nossa vida de fé, e que nós possamos todos, caminhar, como igreja, pelegrina desse mundo, rumo ao céu, rumo à eternidade, a nossa pátria ao céu, a morte foi vencida, a morte foi vencida, a nossa pátria, é o céu, que Maria, possa nutrir, e alimentar, o nosso coração, e a nossa vida, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Elevemos a Deus as nossas preces, que trazemos em nosso coração, aquelas que são colocadas no coração do paroco, de toda a equipe, que organiza essa festa, em forma de ladainha, a Deus pelas mãos de Maria. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe puríssima, rogai por nós, Mãe caixíssima, Mãe imaculada, Mãe intacta, rogai por nós, Mãe amável, Mãe admirável, Mãe do bom conselho, rogai por nós, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, rogai por nós, Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, rogai por nós, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel, rogai por nós, Espelho de justiça, Sede da sabedoria, Causa da nossa alegria, Rogai por nós, Vaso espiritual, Vaso honorífico, Vaso estilim de devoção, Rogai por nós, Rogai por nós, Rosa mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Rogai por nós, Asa de ouro, Arca da aliança, Porta do céu, Rogai por nós, Estrela da manhã, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Rogai por nós, Consoladora dos afetos, Auxilio dos cristãos, Rainha dos anjos, Rogai por nós, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rogai por nós, Rainha dos martiris, Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rogai por nós, Rainha de todos os santos, Rainha concebida, Sem pecado original, Rainha, assunto ao céu, Rogai por nós, Rainha do rosário, Rainha da paz, Imaculado coração de Maria, Rogai por nós, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Imaculado coração de Maria, Refúgio e conforto para os pecadores, Eis-nos as vossos pés, Afim de vos consagrar nossa paróquia, Todo o nosso ser, Nossa vida, Nossas alegrias, Trabalhos e dores, Ó Mãe querida, Não nos desampareis, Sabemos que sois o refúgio dos pecadores, E consolo dos aflitos, Tomai conta de nós, Da nossa paróquia, Dessa vossa paróquia, Da qual, por divina predileção, Sois a padroeira, Guardai-nos bem no fundo do vosso santíssimo coração, Não permitais que o desânimo, A tristeza e o medo, Se apoderem do nosso pobre coração, Sede a nossa salvação, Sede a salvação desta paróquia e deste povo, Ó Senhora, Não queremos a nossa glória, Mas do vosso Filho, E a honra do vosso maternal coração, Livrai-nos, portanto, Das insídias de Satanás, Amodaçaio, Prendeio, Livrai-nos das suas ciladas, Tomai conta de nós, Vosso povo, Dai-nos a paz e a unidade, Convertei-nos, Defendei-nos de todo o mal, E levai-nos um dia, A eterna mansão do céu, Assim seja, Amém. Liturgia eucarística, Nos preparamos para o nosso ofertório, Diante do altar do Senhor, Coloquemos todas as nossas famílias, E com uma expressão de fé e compromisso com a nossa igreja, Apresentemos também a nossa oferta, E de forma concreta, A escola Pedro Correia Damasceno, Vem aqui hoje, Nesse gesto concreto, Juntamente com a direção, Vice-direção, Coordenadores, Professores, E todas as crianças representadas, Nesse momento do ofertório, Façamos nosso ofertório cantando. Numa noite de fadiga, Sobre o barco em alto mar, O céu começa a clarear, A tua rede está vazia, Mas a voz que te chama, Te mostrará um outro mar, E sobre muitos corações, A tua rede lançarás, Doa a tua vida, Como Maria aos pés da cruz, E serás servo de cada homem, Servo por amor, Sacerdote da humanidade, Doa a tua vida, Doa a tua vida, Doa a tua vida, Como Maria aos pés da cruz, E serás servo de cada homem, Servo por amor, Sacerdote da humanidade, Caminhavas no silêncio, Esperando além da dor, Que a semente que tu lançavas, Num bom terreno germinasse, Mas o coração exulta, Porque o campo já está dourado, O grão maduro, Pelo sol, No celeiro pode entrar, Doa a tua vida, Doa a tua vida, Como Maria aos pés da cruz, E serás servo de cada homem, Servo por amor, Sacerdote da humanidade, Doa a tua vida, Doa a tua vida, Doa a tua vida, Homem, Servo por amor, Sacerdote da humanidade, Ora, irmãos e irmãs, Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba, ó Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para o nosso bem, De toda a santa igreja, Suba até vós, ó Deus, O nosso sacrifício, E pela intercessão da Virgem Maria Levada ao céu, Acendei nossos corações O desejo de chegar até vós, Por Cristo nosso Senhor, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, Nosso Deus, É o nosso dever, E a nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, Nosso dever e salvação, Dar-vos graças sempre, Em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Por Cristo Senhor nosso, Hoje, A Virgem Maria Mãe de Deus, Foi levada à glória do céu, A aurora é esplendor da igreja triunfante, Ela é consolo e esperança, Para o vosso povo ainda em caminho, Pois perseverastes, Preservastes, Da corrupção da morte, Aquela que gerou, De modo inefável, Vosso próprio Filho, Feito homem, Autor de toda a vida, Enquanto esperamos, A glória eterna, Com os anjos e com todos os santos, Vos aclamamos jubilosos, Cantando a uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, Proclamam a vossa glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, Proclamam a vossa glória, Rosana no alto céu, Bendito é aquele que vem, Em nome do Senhor, Rosana, Rosana no alto céu, Rosana, Rosana no alto céu, Santo, 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 Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, Proclamam a vossa glória, Rosana no alto céu, Na verdade, Vós sois santo, Ó Deus do Universo, E tudo que criastes, Proclamam o vosso louvor, Porque por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, E pela força do Espírito Santo, Das vidas e santidade a todas as coisas, E não cessar de reunir o vosso povo, Para que vos ofereça em toda parte, Do nascer ao pôr do sol, Um sacrifício perfeito, Por isso nós vos suplicamos, Santificai pelo Espírito Santo, As oferendas que vos apresentamos, Para serem consagradas, Afim de que se tornem, O corpo, E o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, Que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, Deu graças e o partiu, E deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, A memória do vosso Filho, Da sua paixão que nos salva, Da sua gloriosa ressurreição, E da sua ascensão ao céu, E enquanto esperamos a sua nova vinda, Nós oferecemos em ação de graças, Este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, Sejamos repletos do Espírito Santo, E nos tornemos em Cristo, Um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, Para alcançarmos a vida eterna, Com os vossos santos, A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, Os vossos apóstolos e mártires, E todos os santos, Que não cessam de interceder por nós, Na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos ao Pai, Que este sacrifício da nossa reconciliação, Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, Enquanto caminha neste mundo, O vosso servo Papa Francisco, O nosso Bispo Zanoni, Com os bispos do mundo inteiro, O clero e todo o povo que conquistastes, Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, Atendei as preces da vossa família, Que estar aqui na vossa presença, Reuni em vós, Pai de misericórdia, Todos os vossos cílios e filhas, Dispersos pelo mundo inteiro, Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Acolhei com bondade no vosso reino, Os nossos irmãos e irmãs, Que partiram desta vida, E todos os que morreram na vossa amizade, Unidos a eles, Esperamos também nós, Saciar-nos eternamente da vossa glória, Por Cristo Senhor nosso. A todos ansiai com vossa glória, Por ele daís o mundo, Todo bem e toda graça. Por Cristo com Cristo em Cristo, A voz Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos alude. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a vossa paz. Feliz os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze minha morada, Mas dizei uma palavra e eu serei salva. É chegado o momento da nossa comunhão. Você, irmão e irmã, Que irá participar, Permaneçam em pé. E sua mão será higienizada Por um dos nossos servos. Em seguida, O ministro da comunhão levará até você Os irmãos que rezam conosco Através das mídias sociais E da rádio Coração FM Permita que Jesus Faça morada no seu coração. Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Com tua luz Jesus Jesus Ponte de misericórdia Que jorra no templo Jesus O Filho da Rainha Filho de Maria Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto divino do homem Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir 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 Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Jesus Ponte de misericórdia Que jorra no templo Jesus O Filho da Rainha Filho de Maria Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é o meu coração Então sinta o céu Dentro de mim Não comungo porque eu mereço Diz o Senhor, meu Senhor Comungo, pois preciso de Ti Quando voltei à missa Eu fugi de mim Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Ponte de misericórdia Que jorra no templo Jesus O Filho da Rainha Filho de Maria Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Toda a igreja Jesus 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 Filho de Maria Jesus 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 Fonte de misericórdia Que jorra no templo Jesus Jesus O Filho da Rainha Filho de Maria Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Oremos Ó Deus que nos alimentastes com o sacramento da salvação Concedê-nos pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu Chegará a glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Quão bonita foi a nossa nuna noite Nosso novenário chegou ao fim Caminhamos para o grande momento O momento final E amanhã Estaremos todos juntos Nesse grande encontro Onde nos preparamos durante nove dias Queremos agradecer ao Senhor Padre Luciano Luciano Corvelo O nosso Padre Luciano Santos Já é nossa eterna gratidão Está no nosso coração eternamente Padre Luciano Corvelo Eu lembro das gotas de felicidade Que o Senhor aqui nos deixou Palavras como flecha Bálsamo de fé para o nosso coração Onde o Senhor pontuou Iniciou Iniciou sua homilia saudando o nosso magnífico Padre Luciano Realmente Realmente a preciosidade e riqueza do nosso pastor É imensurável Amei como o Senhor Iniciou a sua saudação As suas flechas de felicidade também para o nosso coração O Senhor falou O nosso destino final não é o túmulo O nosso destino final é o céu Também Padre Na hora que o Senhor falou da família Maria Onde Maria entra O Espírito Santo faz morada Em Maria Não temos o símbolo da presença Maria é a presença Foram tantas flechas de fé Que quem escutou com atenção Será eternamente Crescimento para a fé Enquanto existir uma pessoa que der um sim a Deus Ainda existirá esperança Olha quantas pérolas Ninguém muda ninguém Nós colaboramos para o crescimento do outro E nessa fé Nessa perspectiva Padre Onde o Senhor fala Que ninguém muda ninguém Colaboramos para o crescimento do outro Que cada um aqui Seja esse crescimento na vida espiritual do outro Que sejamos aquela ponte E não a parede Obrigado Padre Muito obrigado Pelas suas flechas de fé E assim Eu convido O nosso prefeito Clei Lima E a primeira dama Gardenha Para Nesse gesto simbólico Agradecer ao Senhor E dizer assim Nosso eterno obrigado Então o prefeito municipal E a primeira dama Irão oferecer hoje o jantar Ao padre e aos convidados Muito obrigado Viu Queremos acolher as comunidades homenageadas São José Canabrava Está aí? Uma salva de palmas Deus abençoe São Roque Cabeça do Negro Está aí? Deus abençoe Santo Antônio Água Verde Cadê o povo da Água Verde? Olha A comunidade da Água Verde Hoje Trouxe muitas coisas boas Pé de moleque Tudo derivado da mandioca E vai ter o tradicional Samba De rodas Então Muito obrigado Também a comunidade Duburi Em Pedrão Que a coordenadora É pró-angélica Muito obrigado Por vir Abrir A nossa festa Deus abençoe Uma salva de palmas Noite dedicada ao Instituto Social Filhos do Coração Uma salva de palmas Deus abençoe Juventude Motoristas e motociclistas Uma salva de palmas Escola Municipal Escola Municipal Pedro Correia Damasceno Está presente? Uma salva de palmas Eu sempre gosto quando as escolas são homenageadas Os alunos Os professores Os funcionários E a direção estão presentes Muito obrigado Muito obrigado Viu? Mais uma vez Uma salva de palmas Deus abençoe Nós queremos aqui Aos gestores da administração pública Aos gestores da administração pública Ao prefeito Clei Lima Eu abro uma ressalva aqui Para agradecer a primeira dama A doutora Gardênia Ela muito nos ajudou nos últimos dias Com a sua gentileza Com sua atenção E ficou responsável para cuidar do camarim A gente não tinha mais dinheiro Deus sabe Se fosse depender da gente Só teria beiju Então Muito obrigado Viu? Não vivemos momentos bons na festa Eu agradeço ao prefeito O prefeito Através da sua intercessão Ele conseguiu duas ajudas valiosas Do deputado Neto Carleto E Felipe Duarte Cada um deu 5 mil reais Totalizando 10 mil reais Só que nossa festa Ela tem um custo muito alto Muito alto Ela chega só para ter ideia De 63 mil reais 63 mil reais 10 mil reais E colaborou Muito obrigado Sabe quem é patrocinador dessa festa? Você que comprou a camisa Comprou a máscara Comprou o boné Deu a sua ajuda no envelope Deus abençoe Quantas ajudas generosas Eu recebi Eu Enalteço aquelas pessoas Que tem condições E que fizeram a diferença Entre elas A família de Dona Santinha Muito obrigado Dona Santinha Eu não me canso De dizer O quanto a senhora Nos ajudou Nesta hora Então Muito obrigado Tudo está pronto Para amanhã Tudo está pronto Tudo está pronto É 16 equipes Nós estaremos amanhã Trabalhando diretamente Ali Diretamente Lidando 306 pessoas Trabalhando Trabalhando Só uma equipe Tem 90 pessoas É a maior equipe É a equipe De cozinha É a equipe De venda De lanche De almoço Que é a equipe De Keller Deus abençoe Quanta gente O pessoal da armamentação Vai dormir aqui Arrumar o andor De Nossa Senhora Arrumar o estádio Já estão lá 6.500 cadeiras Todas espalhadas Esperando Você amanhã Amanhã não é dia De ficar em casa Amanhã não é dia De comprar almoço Compre seu almoço Conosco Eu quero agradecer O Caruru O Caruru Foi um sucesso Viu? Faltou Deus abençoe Todas as pessoas Que colaboraram Todas as pessoas Que fizeram Geraldinho já está Entre nós Que alegria Está Geraldinho Dona Cecília Sua mãe Débora Maria Clara E Mateus Daqui a pouco Eu irei me encontrar Com eles Já na nossa cidade Que alegria Isso é um momento De grande felicidade Que supera Qualquer coisa Então amanhã Nos encontraremos Cinco horas da manhã Queimas de fogo Eu digo A igreja não comprou Uma bomba Que quer Nem um craque A igreja comprou Tudo Foi doação livre Dos ciéis Amanhã nós vamos Acordar a cidade toda Vou mandar tocar No contorno Tocar no cruzeiro Tocar no cruzeiro Tocar em todo canto Então nós iremos amanhã Acordar toda a cidade Para dizer É 22 de agosto É dia da nossa Padroeira Então todos os católicos Devem estar nas missas Sete horas Primeira missa Essa primeira missa Será celebrada Pelo padre Léo Mário Nove horas O arcebispo Emérito Dom Itamar Vian Irá celebrar Missa solene Da festa Aqui no centro paroquial A missa de sete horas É lá na igreja Não é aqui Dez e meia Iremos sair Os nossos santos Já estão todos arrumados Muito bonito Né Eu destaco Divino Espírito Santo Santo Antônio de Pádua Senhor do Bonfim Estão nota mil Viu Eu dei uma olhada ali Por curiosidade E Nossa Senhora Vai ser arrumada Daqui a pouco Por isso que a gente Tem que adiantar o máximo Para que o espaço Seja totalmente arrumado Para amanhã Então amanhã Dez e meia Procissão Doze horas A live Com Geraldinho Corrêa Só vai Acontecer a live Se vocês vinherem Viu Se não vinherem Para missa E para procissão Eu boto o Geraldinho Para fazer a live No auditório É Só vai ver a noite É Então se ficar em casa Para querer chegar Só doze horas Ou onze e meia Lá Vai ficar no gostinho Vá assistir pelo celular Viu Vá assistir pelo celular Eu já estou por aqui E vou ficar por cá Então já está sabendo Se não vinherem Para eu ver Que tem povo Para encher o estádio Eu irei fazer a live aqui Já estão avisados Ninguém pagou nada Ninguém pagou nada Não é entrada É gratuito Então não tenho O que reclamar Então eu tomo a decisão Que eu quiser Então não tem nada Que dá satisfação A ninguém Não precisa de camisa Da festa Para entrar no estado O estado é gratuito Gratuito Não consegui comprar camisa Se eu tivesse Duas mil camisas Eu vendia Nesses últimos Quatro dias Infelizmente A matéria-prima Toda é da China Então não tem Nós temos aí A nossa bandeira De Nossa Senhora É a última coisa Que nos resta A bandeira O lencinho Todo o dinheiro Do lencinho Será para a Bruna Que está em tratamento De câncer Então compre o lencinho Não vamos ficar Com nada De lucro E tem aí Essas lindas bandeiras Que custam R$ 35 Que amanhã Você pode Usá-la Na passagem Da procissão E lá no estádio Municipal Já temos muitas visitas Aqui na cidade Muita gente de fora Já conosco Olha eu saí aí Para resolver uma situação Lá fora está lotado Que coisa boa Isso é muito bom Eu agradeço O padre Luciano Covelo É muito bom escutá-lo É muito bom ouvir Palavras tão edificante E tão sábia Eu irei a Roma Ainda esse ano Irei encontrá-lo Lá se Deus quiser Muito obrigado Padre Pela sua amizade Muito obrigado Pelo seu companheirismo Ao padre Luciano Covelo Uma salva de palmas Deus abençoe Vamos ficar de pé Vamos estender nossa mão Para ela Não só nossas mãos Queremos estender para ela Mas queremos estender o nosso coração Queremos pedir ela Pelo dia da manhã Amanhã ela vai passar Por muitas ruas dessa cidade Por muitas avenidas Muitas casas Muitas famílias Irão ver o olhar de Maria passando Quantas pessoas Quantas pessoas se encontraram em graça Amanhã Através dela Pedimos que ela traga o progresso Iniciado na nossa cidade Que ela traga a prosperidade Para a nossa cidade Que ela traga dias melhores Para o nosso povo Para a nossa gente Nós rezamos pelos gestores públicos Dessa cidade Rezamos pelo prefeito Pelos areadores Por todos aqueles Que tem a responsabilidade De fazer uma cidade Melhor para todos Nós queremos amanhã Rezar pelos grandes desafios Da cidade de coração de Maria E dos seus gestores Mas queremos trazer Muitas famílias Muitas pessoas dessa cidade Que estão sofrendo Padecendo Queremos agradecer a Deus Hoje celebramos o dia das religiosas Estão aqui conosco Irmã Leuci Irmã Teresinha Rezar pelo sim dessas irmãs Pelo sim de todas as religiosas E religiosos Queremos agora nos consagrar totalmente A ela E consagrar a nossa cidade E a nossa paróquia A minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz E os meus ouvidos A minha porta Tudo o pessoal Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardar e me Defender em mim Como coisa e propriedade Vossa Vossa Viva o sagrado coração de Maria Viva Viva a nossa padroeira Viva Viva Jesus Cristo Vamos acolher a bênção de Deus Ministrada pelo Padre Luciano Covelo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de bondade Que pelo Filho da Virgem Maria Que salvarás todos Vos enriqueça com a sua benção Amém Seja-vos dado Sente sempre Por toda a parte A proteção da Virgem Por quem recebestes O autor da vida Amém E vós que vos reunistes Hoje para celebrar A solenidade Da Assunção de Maria Possa escolher A alegria espiritual E o prêmio eterno Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja nossa força E de paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Uma boa festa Da Padroeira a todos Amém Salve Deus O povo onze gentil De Maria ao doce coração Entre as terras Do nosso Brasil É jardim pequenino E cão Os teus campos De matas Forridos A Deus Cantam Perene Louvor Os teus rios Dirigem A Maria E ao estrope Olha o pessoal Da Água Verde Vão fazer um pequeno lelão Então fique para o lelão Da comunidade E também temos A barraca de lanche Que está muito sortida Então aproveite Para lanchar conosco Obrigado Como é belo Oh terra querida O teu nome Coração de Maria Poucas terras Possuem na vida Como tu Semelhante alegria Os teus campos E matas Floridos A Deus Cantam Perene Louvor Os teus rios Dirigem Vai Música Música Sacriana Mãe Pia E teus filhos Em qualquer provação Já que todos Procuram A porfia Esse abrigo Do teu coração Os teus campos E matas Floridos A Deus Cantam Perene Louvor Os teus rios Dirigem Garrido A Maria É uma estrope De amor Os teus rios Dirigem Garrido A Maria É uma estrope De amor E a doçura Que traz Em teu solo Muitos mil Muitos mil Muitos mil Sem paz Os teus rios Os teus rios Dirigem Garrido A Maria É uma estrope De amor E as nres A Maria E as nres A Maria A Maria E a doçura A Maria Obrigado.